Eu já paquerava a fundação há muito tempo, desde que eu vim conhecer, há três anos atrás, eu vim numa visita também, eu trabalho no SENAC e aí trabalho com a parte pedagógica, junto com os professores, trouxe os professores para conhecer a instituição e me apaixonei, porque tem muito a ver com aquilo que eu acredito, tem muito a ver com a proposta pedagógica do SENAC, a forma de trabalhar para o projeto, trazendo significado para o aluno, trabalhando a autonomia do aluno, isso fazia muito sentido para mim. Então, desde esse momento, eu falei, nossa, quando a Sofia fizer, for para o sexto ano, ela vai para a Fundação Homem, certeza. E aí, o ano passado, eu voltei com os docentes lá do SENAC para fazer uma outra visita, e nessa visita apareceu a Érica falando, olha, o ano que vem a gente começa do infantil, o ensino médio, eu falei, nossa, é agora. E aí, eu trouxe a Sofia, foi uma escolha minha, sempre rezando para fazer a melhor escolha, para que o filho também goste da escolha que nós fazemos, porque às vezes a gente tem algumas expectativas e não necessariamente eles conseguem conciliar a expectativa conosco, mas não foi o caso, ela gosta, ela se deu super bem, ela se adaptou super bem. Minha filha chega mais cedo porque ela almoça aqui, ela até emagreceu, emagreceu, criou uma rotina de alimentação, até falando para a Dani hoje, que é a coordenadora, orientadora, falando para ela dar o feedback, inclusive, para a lanchonete, né, para o restaurante aqui, porque eles fazem um trabalho interessante. Então, para mim é significativo, para a Sofia é significativo, e eu só tenho a agradecer. Eu me sinto feliz, eu falo que o dia que eu vim fazer a inscrição dela, inclusive ela foi a primeira, quase dormi na porta, né, eu morava em São Paulo, lá você tinha que esperar para ganhar, para ter vaga nos lugares, mais ou menos assim. Então, esperei para conversar, para fazer a inscrição, a Sofia foi a primeira, e aí quando eu saí daqui, eu ainda falei, ai, estou feliz, agradeço muito a Deus, porque eu acho que, eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida dela, eu tenho certeza que é um investimento a longo prazo, é um investimento para a carreira e para, a partir daqui, ela poder fazer o que ela quiser. E aí a escolha é dela, não é mais minha, né, o meu papel eu vou fazer até o ensino médio, a partir daí a escolha é dela. É difícil, né, eu sempre brinquei no Senac, gente, deve ser muito difícil me atender, tanto que nas escolas eu normalmente não falo que eu trabalho no Senac, na parte de supervisão educacional, coordenação pedagógica, né, porque os termos em Senac são diferentes. Eu não costumo falar, porque eu sei que quando eu falo a pessoa da escola dá uma travada, exatamente porque tem esse olhar um pouco avaliativo, né, como que é a metodologia, qual é a proposta, normalmente é essa a pergunta que eu faço, qual que é a proposta pedagógica daqui? Aí todo mundo já para e fala, meu Deus, de onde veio essa mulher? Quem é este ser humano que nenhum pai pergunta normalmente isso? E para mim faz muito sentido, eu acho que a fundação, a proposta da fundação, todo o trabalho que é feito com os alunos, inclusive de protagonismo deste aluno, né, eu percebo a Sofia mais crítica, eu percebo ela com atitude colaborativa, que era uma das grandes escolhas que eu queria, eu queria um lugar que trabalhasse valor e ética, não como algo estanque, no dia a dia, na rotina da escola, e a fundação tem isso, então para mim faz muito sentido.